Vou continuar a série Crime Sem Vítima falando sobre o crime de desacato. Então imagine que você xingue um funcionário público que merece ser xingado, pode ser um policial, juiz ou quem quer que seja, e aí o sujeito te prende por desacato. Bom, é o Estado, mais uma vez, querendo criminalizar algo tão natural quanto o direito de falar, de expressar sua opinião, ou seja, desacato nada mais é do que liberdade de expressão. Não só desacato, como você pode incluir aí também apologia ao crime, também é liberdade de expressão. Incitação é liberdade de expressão. Se as pessoas têm livre-arbítrio, elas podem decidir seguir ou não o que você está falando. Então você não pode ser criminalizado por falar ou por tentar influenciar pessoas. O tempo todo as pessoas estão tentando influenciar outras. Não importa se você concorde com essa influência ou não, é um direito delas influenciar as pessoas. Então, no caso de desacato, por que foi criado esse crime de desacato? Simplesmente porque eles querem criar um crime coringa. Onde, se o sujeito que se sentiu desacatado ali, ele não tem como punir a pessoa. Vamos supor que alguém xinga um policial e ele não tem como punir o sujeito. Então ele recorre a esse crime de desacato. Para quê? Para perder tempo, gastar combustível e ir até a delegacia e depois o sujeito sair. Ou seja, para quê? Para fazer um belo diante ato, para mostrar o tanto que é autoritário o Estado, o tanto que você tem que ser subjugado pelo Estado. Vocês lembram aí o episódio recente do Mano Brown, que foi preso por desacato. E pior, no caso dele, ainda disseram que não tinha a carteira de habilitação dele e estava vencida. Bom, quem disse que ele tem que ter uma carteira de habilitação? Que ele tem que pedir autorização para dirigir um carro. Ah, o licenciamento está vencido. Mas e daí? Quem é a vítima nesse caso? Eu só vejo uma vítima que é o próprio sujeito que está sendo preso por ter exercido a sua liberdade. Simplesmente. Então, pessoal, nunca caia nessa de defender crime de desacato e ainda mais defender as autoridades. Que nome horrível, autoridade. Autoridade de nada. Que recorrem a esse crime para punir pessoas pacíficas. Que recorrem a esse crime para punir pessoas pacíficas.